Salve, salve, beijo! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Eu acho que esse vai ser aquele vlog em partes, assim, porque é dos móveis da Livinha, coisa de armário. Eu vou gravar pra vocês, porque eu sabia que se eu não gravasse isso, vocês iam sentir falta. Então eu decidi pegar na semana, porque o que eu vou fazer dessas coisas é na semana, porque eu quero que até o fim de semana tudo esteja encaminhado, porque esse fim de semana agora é Páscoa. E aí eu falei, ah, vou pegar então, vou gravar um pouquinho pra vocês acompanharem. Hoje chegam os móveis do quarto, então eu não sei se já chegam todos, porque teve uns que a gente pegou depois, mas é o berço, cômoda, poltrona e as prateleiras, que são os móveis móveis do quarto. O resto são outras coisas que tem pra chegar, mas é mais decoração ou composição. Eu tirei literalmente o dia para isso hoje, eu tô bem de boa de trabalho, estou só aguardando chegar os móveis, e eu estava organizando algumas coisas do quarto, tipo, ó, essas roupinhas que eu lavei no fim de semana, que veio em sequência, que esse vlog está vindo em sequência, do vlog do fim de semana, que eu mostrei pra vocês que eu tava lavando. Coloquei mais algumas coisinhas pra lavar, que elas terminaram agora. Tem só mais uma coberta, um edredonzinho, e a capa do bebê conforto. Esses eu não lavei com os outros, porque eles são um tecido diferente e não cabia quando eu lavei. Vou colocar eles pra secar. Coloquei eles pra secar aqui e meio que acabou. As meinhas e luvinhas da Lívia estão lavadinhas e secas. Os cobertores que foram lavados estão aqui por enquanto. E se a gente for falar o que falta pra eu lavar, antes de organizar, eu acho que faltam esses dois joguinhos de cama aqui, de berço. Só que eu vou esperar pra decidir qual que eu vou lavar primeiro, como que eu vou usar, chegando o berço aqui pra eu ver. Porque, tipo, eu sei como que é o berço, mas eu quero ver ele aqui, entendeu? Essa noite eu dormi muito mal, muito mal. Eu acho que eu tava com um pouco de ansiedade, então eu fiquei com muita insônia. Tipo, eu fui pegar no sono, era 4 horas da manhã, e a gente dormiu super cedo. O Thiago acabou dormindo, era tipo 11h30. E aí eu fiquei muito tempo só mexendo no celular, revirando na cama, e fazendo muito xixi, porque agora eu estou fazendo um excesso de xixi, assim, absurdo. Eu faço uns 6 xixis por noite, assim, pra mais. Então, tá ficando bem cansativo. As noites de sono, não são todas que estão sendo bem confortáveis. Por isso que se eu tiver qualquer preguiça, qualquer coisa de tarde, eu aproveito pra cochilar. Mas é isso, estou esperando. Agora é 1h30. Diz os boatos que vai chegar entre as 2h e as 3h30. Olha que chegaram, beijos, móveis, e aí eles vão montar. Gente, é muita coisa. Eu nem ti um. Ó, a cômoda já está sendo inspecionada pelo Morpheus. Cômoda pra poder amamentar. Ela é bem lindona. Deixei lá eles montando pra não atrapalhar. Depois eu mostro pra vocês tudinho. Gente, está calor. Ai, vai ficar lindo. Pausa rápida pra buscar as coisas que chegaram. Primeiro fui buscar as camisas do senhor futuro pai. Já já pai, chique ele. Lavadoria vem trazer, gente. E aqui tem comprinhas da Shopee, que vai estar no vídeo das comprinhas da Shopee de enxoval. Móveis montados. Eles não estão no lugar ainda. Eu vou esperar o Tiago pra me ajudar a colocar no lugar. E, gente, olha que poltrona. Poltronona. Bem grande mesmo. Aqui está a cômoda. Ela é perfeita. Eu amei o tamanho dela. Ó, vai colocar o trocador. Talvez dê pra colocar o kit de ele aqui. Não sei se eu vou colocar aqui ou se eu vou colocar nas prateleiras. As prateleiras estão aqui. Eu vou pedir pro Tiago colocar pra gente. Mas, ó, tem bastante espaço. Eu gostei muito do nível dela aqui. Acho que vai ser bom pra trocar a baby. O berço, que é a coisa mais preciosa. Esses móveis aqui, ó, este, este, prateleira, berço, são lá da Mini Bambini. Vou deixar o arroba dele pra vocês aí. Eles têm loja física aqui em Guarulhos. Quem acompanhou os vlogs, logo quando a gente foi, tipo, fazer o primeiro orçamento, foi lá. E a gente já gostou e a gente manteve. Então, a gente comprou lá os móveis. O berço pequenininho, esse que a Lívia vai usar até, não sei, até uns seis meses. Falam que é até uns seis meses, né? Vamos ver quanto que ela vai caber. Porque daqui a pouco ela vai começar a se mexer e vai ter que ser o maior. Então, acho que é um pouquinho menos. Ela vai usar um pouquinho. Esse daqui é até uns três meses, não sei. E esse daqui tem rodinha e a ideia é que a gente leve ele pro quarto. Nesses primeiros momentos, assim, com a Livinha, pra ela dormir lá do nosso lado. Mas eu não quero. Eu não quero dividir o quarto com o bebê. Talvez eu pague a língua? Talvez. Mas é uma coisa que eu realmente não quero. Eu não quero essa dependência da bebê de ficar dormindo comigo com o Thiago. A não ser que ela esteja doentinha e tudo mais. Todo mundo sabe como que funciona. Mas eu realmente quero que ela durma no quarto dela. Aqui bate um... Bem o sol de frente, assim, da casa. Gente, olha essa gata. Olha onde ela tá. Olha que atrevida. O Morpheus nunca foi ali. Nunca. Já nem lembro o que eu tava falando. Vocês acreditam? Sumiu já da minha mente. Ai, meu Deus. Você tava falando do berço, não sei o quê. Que eu não queria que a bebê dormisse com a gente. Ah, aqui bate um sol. Então, vai ter que ter um ventiladorzinho aqui pra ela ficar mais confortável. Porque aqui é um quarto que fica muito quente. Eu sei, porque antes, quando a gente mudou, aqui era o meu estúdio. E eu, tipo, faleci aqui. Ali, no meu outro estúdio, já não bate tanto sol igual bate aqui na varanda, entendeu? Então, isso daí é uma coisa que eu vou ver. Este berço que a gente escolheu é um berço evolutivo. Tipo, desde quando eu comecei... Assim que eu gravidei, eu comecei a ver esse berço. Eu falei, é este que eu quero. Ele fica mini berço. Depois ele vira o berço padrão. E depois ele vira uma mini cama Montessori. Que é aquelas no chão pra poder a criança, tipo, sair, entrar na cama tranquila na hora que ela quiser. Pra poder ter mais autonomia. Então, ó, vem o colchão do berço maior e já da caminha. Que falam que dá até mais ou menos uns 4 anos da criança. E ali vem os outros, as outras partes dele pra poder montar. Ai, estou muito ansiosa para ter ele vir aqui. A poltrona, ela tem umas cores um pouquinho diferentes dos outros móveis. Vocês vão ver. Se eu não me engano, este couro aqui, ó. Que é um negocinho que fica na lateral, que é bem bom. É tipo uma bolsinha, ó. Que dá pra eu colocar umas coisinhas se eu for precisar pegar. Enquanto eu estiver amamentando. É... Como eu vou ficar muito tempo só eu e Lívia, né. Pra facilitar. Depois, quando a gente colocar certinho, vocês vão ver. Se eu não me engano, o mesmo couro disso daqui é o couro das partilheiras. Então, já vai puxar essas duas cores. Mas o pezinho de baixo já não é esta mesma madeira, que é mais clara. Só que a gente escolheu essa poltrona por conta do tamanho. Do formato. Que ela é muito confortável. Ela é tipo inclinadinha aqui atrás. Ela é bem grande essa parte. Então, vai ficar com as costas bem confortáveis. E também, a gente escolheu este tecido. Pra tentar evitar ao máximo os gatos quererem ficar cutucando, entendeu? A gente não quis um tecido liso, porque a minha poltrona ali... Minha poltrona do estúdio, ela tem um tecido liso. E ele já está imundo, caldo dos gatos. Essa daqui vai dar pra dar uma disfarçada. Uma outra coisa que chegou. O espelho. Falei pra vocês no vlog que eu comprei o espelho. Eu comprei tamanho 60. Mas, gente, ele já é bem grande, bem pesadinho. Eu comprei onde ele mesmo? Foi na Leroy? A Bafo, o espelho, eu comprei nas americanas. Paguei 235,12. Eu não tinha falado pra vocês o valor da luminária, né? Que a gente comprou. Que é essa daqui. Que a gente montou no vlog do fim de semana. Essa luminária na Leroy, ela foi um pouquinho carinha, eu achei. Mas, tava muito difícil de achar um modelo branco assim, do jeito que eu queria. Cadê a luminária? Aí, a luminária foi R$300,00 na Leroy Merlin. O tapete foi na West Wing. E quando eu abri, eu falo pra vocês o valor. Aí, o berço 3 em 1, eu achei que custa o benefício de você ficar até mais ou menos uns 4 anos da criança. Sem se preocupar em trocar a cama dela. Eu achei muito sensacional. E primeiro que esse bercinho pequenininho, que faz com que leve até o quarto, a gente já teve uma economia de... Claro que, claro que, daria pro bebê dormir e vai no Moisés, no carrinho do lado da cama. Daria super, tranquilo. Mas, falando que eu estava, quando eu engravidei, eu estava pensando em comprar aqueles berços portáteis. Que eles ficam bem do lado da cama, assim, ele até abaixa. Aí, você tem acesso ao bebê, tira o bebê, coloca o bebê, fecha, sobe pra cima. Era mil e poucos. E eu tava muito tentada a comprar ele pra esses primeiros momentos com a Lívia no quarto. Agora, esse nosso bercinho aqui, provavelmente, ele já vai resolver o que a gente precisa e não precisou comprar isso. Gente, o espelho é pesadinho aqui. Ó, o espelho... Eu não vou abrir aqui, porque vocês sabem que eu sou desastre, né? Mas ele vai ficar bem aqui atrás. E ele tem a madeira aqui. Essa madeira aqui é mais ou menos da cor da madeira da poltrona. E ele vai ficar bem em cima da poltrona. Então, vai ficar, tipo, os dois a madeira com o birandinho, que é essa madeira mais escura. São 4h50, já já tem me arrumado. Eu tô suando muito, gente. Nossa Senhora, muito calor. É, porque 5h50, daqui uma hora, a gente tem que sair pro evento lá. Eu tenho que me arrumar, sem me atrasar, pro Thiago não surtar comigo. Vou esperar ele chegar pra gente abrir a prateleira e ver o resto das coisas. Salve, beijo! Hoje é terça-feira. Eu parei só agora de noite pra fazer coisinhas do quartinho da Lívia. Gente, hoje tá um dia, tipo, muito quente. Muito, muito quente. Eu tô, tipo, desesperada. Vou tomar um banho já, já. Mas eu quis fazer isso primeiro, porque eu sabia que eu ia suar. Porque eu estou o quê? Passando as coisas que terminaram de lavar. As últimas coisas que eu falei pra vocês. E aí, o que vai faltar passar agora, tá pra chegar um kit que eu comprei a mais. Eu não sei se eu comentei que eu comprei um kit de body e mijão. Que minha mãe falou que achava que eu precisava de um pouquinho mais. Então, eu comprei. E aí, principalmente, minha mãe falou pelo fato de que ela sabe que a minha frequência de lavar roupa e passar, não é lá essas coisas. Aliás, gente, eu não passo roupa aqui em casa. Quem passa é a Andrea, que me ajuda aqui em casa. E eu não passo. Antes, eu passava só... Quando ela começou a trabalhar aqui, que ela começou a passar as roupas, eu passava só as do Thiago, as camisas. Só que aí, o Thiago começou a comprar umas camisas mais caras, que era feita, tipo, na medida dele e tudo mais. E aí, pra durar mais essas camisas, pra ter mais cuidado, ele tá mandando na lavanderia. Então, toda segunda lavanderia vem, busca e deixa as camisas da semana dele. Então, eu não passo nada mais. Mas, tô passando as coisinhas da Lívia com muita felicidade. Enquanto eu tô fazendo minhas coisas, tô assistindo vlog de uma gringa que eu comecei a assistir essa semana, que é a McKenna Walker. Eu acho que o nome dela fala assim. Vocês sempre pedem recomendação dos canais gringos que eu assisto. E ela tá gravidinha também e tá nos últimos momentos. Então, ela também tá nessa fase de terminar de arrumar as coisas. E aí, eu vou assistindo junto e fazendo. E o Thiago, que me ajudou a colocar as coisas aqui no quartinho da Lívia, mais ou menos no lugar, pra gente dar uma olhada. Terminei de passar. E eu vou colocar algumas coisas na cômoda, mas só colocar. Não vou colocar ainda certo, porque tem os organizadores. Eu comprei os nichos pra essa primeira. Só que eu tô pensando em também ter nichos na segunda. Porque na primeira eu quero que seja tudo relacionado a farmacinha e higiene. E na segunda vai ser tipo meinha, acessórios. Então, eu acho que vai ficar mais fácil se tiver nos organizadores também. Eu comprei bastante dessa caixa em organizadora, mas eu não sei se eu comprei o suficiente pra duas gavetas, entendeu? Talvez eu tenha que comprar mais uma leva. Muito obrigada pelas dicas, o vlog passado das toalhinhas, coeiro, essas coisas. Por quê, né, gente? Eu não passo roupa. Ó aqui que eu me queimei. Tá ardendo pra dedé, ó. Por isso. Eu não sei fazer as coisas. Coitada. Ontem o Thiago abriu pra gente ver a prateleira. Vou colocar pra vocês. Ó, as duas prateleiras vão ficar em cima. Eu ainda não sei o que é que eu vou colocar nelas. No projeto, a maioria, tipo, nessa prateleira aí e essa prateleira aqui, a Pamela colocou coisa de decoração. Talvez seja coisa de decoração mesmo, mas... Vamos ver se eu vou colocar coisas úteis ou não. Opa, eu tô na hora tomando essa luminária que tá sozinha. E aí, o prendedor da prateleira é esse de couro, que eu falei que combina junto com a bolsinha de couro da nossa poltrona, com a cor do espelho. Esperar chegar os restos das coisas pra arrumar aqui. Agora, últimas coisas pra lavar. Que aí, quando a gente for colocar as coisas organizadinhas no quarto, já tá pronto pra eu colocar. Que é o lençol. Lençol de elástico, lençol inferior e fronha. Fronha, provavelmente, a gente não vai usar. Eu comprei esses dois aqui, ó. Esse daqui a gente mostrou no vídeo das compras lá. É, do enxoval, aquela grandona que a gente fez. Esse daqui é off-white e esse é branco. Eu não sei qual que eu vou colocar. Eu acho que eu vou acabar colocando off-white. Mas eu vou ver qual que vai ficar bonitinho depois. Por hoje é só. Eu comprei umas coisinhas na farmácia hoje. e eu vou mostrar pra vocês. Só que eu vou esperar chegar as outras coisas de farmácia que eu comprei na Amazon. Aí eu já mostro tudo de uma vez, senão vai ficar muito separadinho. Mas estamos evoluindo. Até o final dessa semana a gente termina. Salve, beijo! Hoje é quinta-feira. Chegaram mais umas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. E vamos abrir. Esse aqui chegou da Elo 7. Eu acho que é o trocador. O que acontece? No nosso projeto, eu pedi o trocador de palha. Mas aconteceu a mesma coisa que a tour do carrinho. O trocador era, tipo, 20 dias úteis só pra fazer. Nos lugares que eu achei, não tem a pronta entrega. Aliás, se vocês souberem de uma loja que tem a pronta entrega, podem me falar. E aí, pra não acontecer, porque iria acontecer se eu tivesse comprado no dia que eu fui ver da Lívia chegar e ela não ter trocador, eu comprei um outro dos normais, assim, mais usáveis. E aí, o de palha, eu vou decidir se eu vou comprar ou não. Eu quero muito de palha, porque, assim, a nossa luminária aqui do quartinho dela vai ser de palha, iria super combinar. Eu pensei em colocar um cestinho de roupa de palha também. Tem as pampas da decoração. Então, eu tô muito tentada a comprar ainda. Mas, não podíamos ficar sem neste primeiro momento. Ó. Gente, ele vem todo amassado. Agora, o correio tem esses negócios, né, dos 70 centímetros. Não sei se é de agora. Falei agora, mas eu não sei se é algo de agora. Eita, é o... É a espuma. Tô gostando muito disso, não. É uma espumona. E aí, tem a capa. Não sei porquê. Tô parecendo um negócio mais estranho. Na Elo 7, lá, quando eu comprei, ele era bonito na imagem, né? Mas, eu não sabia que ele vinha, assim, todo separado. Pra eu ter que montar ele, ter esse trabalho. Vamos ver. Tem essa fronha. Que está com um cheiro estranho, cheiro de guardado. E tem a parte de cima com plástico e um negocinho de amarrar. Bom, gente. Não me animei com ele. Mas, eu vou montar ele. Vou colocar aqui na cômoda e depois, ele montadinho, a gente vê se eu vou gostar mais. Mas, particularmente assim, eu achei ele meio... Lé. Ó, vamos lá. Não se preocupe. Não há nada de errado com sua espuma. Retira a embalagem e deixe respirar por até 48 horas em um local plano. Ela vai voltar ao normal com um passe de mágica. Então, tá bom. Vou confiar no que eles estão falando. Vou deixar ela retinha aqui. Vou deixar ela no berço aqui, que tá forrado. E vamos ver como que ela vai ficar depois que ela respirar. Mas aquilo... Isso daqui que vem, eu vou lavar. Vou mostrar pra vocês que chegou os organizadores da cômoda que eu mostrei pra vocês no vídeo da Shopee. E o meu toque atacou porque faltou esse pedacinho aqui. Eu queria que tivesse ficado, tipo, bem certinho. Mas tá ok. Talvez eu compre mais um só pra, tipo, colocar aqui. E aí, esse cantinho aqui eu deixo e fingo que ele não exista. Mas aqui estão as coisinhas que depois, na hora certa, quando tiver chegando o momento, eu vou abrir e vou organizar certinho. Chegaram roupinhas, as últimas que eu falei pra vocês que eu tinha comprado. ó, rosa, amarelo, verde, esse verdinho que é o mais lindo, esse tom aqui de, eu ia falar creme nude, bebe. pamonhas, 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 o moço da pamonhas tá falando. Gente, eu acho que eu vou pedir pra Shopee comprar uma pamonha pra mim. Ou milho. Ele já tá chegando do trabalho. E tem o branco também. Então, esse kit que eu comprei, eu comprei no site Akimon, A-K-I-M-O-N-N, Moda Bebê. E eu comprei esse kit que vinha 10, isso, 10 peças, porque minha mãe falou que achava que tinha pouca coisa a pé, então eu já comprei um kitzinho bem bonito, simples, básico, show. Vou lavar também pra poder guardar. Só pra finalizarmos essa tour, não chegou tudo ainda das comprinhas que eu fiz na Amazon, mas eu já vou mostrar pra vocês porque aí eu já guardo aqui na gaveta e tiro isso da frente. E aí, depois vocês vão acompanhar a sequência desse vídeo aqui, vai ser vlog, porque a gente vai colocar as coisas na parede. O quartinho vai ficar pronto, só esperando o quê? Decorações. Comprei um monte de decoração lá na Shopee e tem outras que eu quero ver se eu acho umas lojas físicas assim pra eu comprar. Por que que tem bastante decoração? Por que que vai ter? Porque nós temos uma prateleira enorme que não tem nada por enquanto. No futuro vai ser uma prateleira de colocar livros pra Lívia, brinquedo dela, mas por enquanto é uma prateleira lisa, que ela não tem tipo o que pôr. Acho que eu vou colocar tipo, sei lá, um umidificador de ar que tá pra chegar e sei lá, acabou, entendeu? E nas prateleiras também vai ser decoração porque a nossa cômoda é muito grande e a gente tem a sorte de ter um armário muito grande também. Então vamos lá. Amazon comprei a Plenitude que são as calcinhas descartáveis pra eu levar pra maternidade. Eu vou levar também calcinha alta assim, mas o que eu vi mais nos vídeos de pessoal falando que é bom é essa daqui. Falam que não pega, não machuca o corte da cesárea ou pra quem tem o parto normal fica vazando, sangue, tudo. Então eu comprei pra levar e eu comprei essa colher dosadora aqui da Buba. Eu tinha visto na Shopee mas aí eu não botei muita fé lá não então eu acabei comprando na Amazon pra gente pensar caso tipo o Thiago precisar fazer alguma coisa o Thiago precisar dar leite pra ali vinha ele coloca lá nos negócios de armazenar que eu mostrei pra vocês no vídeo da Shopee ele tira do negócio de armazenar o leite do vídeo da Shopee e aí dá pra ela aqui na colherzinha. Então vamos ver. Isso da Amazon vou deixar pra vocês o link na descrição tá? Esses dois e agora tem farmácia. Três coisinhas que eu comprei na farmácia. Comprei a Desitin eu comprei essa roxa que é a pomada de assadura lá não sei o que e tem a azul eu ainda não sei se eu vou comprar a azul me recomenda aí comprar a azul ou não. Essa aqui eu mais vejo o pessoal usando vídeos que eu vi de pediatras falando dela também. aí eu comprei um soro fisiológico tem mais soro fisiológico aqui dos individuais e temos álcool 70 que também é uma coisa que eu vou perguntar lá porque tem muita gente falar é álcool 70 que usa pra limpar o umbiguinho do bebê e tem gente já falando que não se usa mais álcool 70 então é muito complicado isso porque cada vídeo que você vê couro fala uma coisa entendeu? Então por isso que eu comprei só um por enquanto. Chegamos e a gente correu aqui aproveitou pra colocar o que precisava colocar na parede do quartinho da Lívia só vai faltar o quadro que a gente ainda não decidiu colocamos as prateleiras lá da Mini Bambini olha que lindas as prateleiras essa daqui a gente deixou bem rente aqui pra poder esconder com alguma coisa tem uma luminária de nuvem que vai ficar aqui acho que talvez dê pra ela esconder e o espelho que eu vou ficar aqui com o Livinha só me vendo só como a luminária daqui ainda não chegou que eu comprei na Shopee o Tiago vai tirar esse negócio que ele deixou pendurado e vai só deixar ali em cima pra facilitar quando ela chegar a gente já trocar e a gente já quer pôr o tapete aqui no chão pra ver salve beijo vou atualizar vocês desse quartinho maravilhoso que estamos apaixonados temos prateleira eu vou mostrar primeiro as coisas que a gente colocou na parede então ó as prateleiras faltam as decorações que eu comprei pra colocar mas amamos são lá da Mini Bambini as prateleirinhas aqui e elas combinam super este este tom do couro combina com o espelho teremos um espelho aqui com Baby Livia e o espelho ficou muito lindão eu não sei se eu falei pra vocês que no projeto era um espelho de 80 cm eu coloquei um de 60 cm porque a poltrona do projeto era um pouquinho mais baixa e eu achei que ficou show aliás ó tiramos o saco da poltrona e ele tem esse negócio lateral aqui que é tipo uma bolsa pra colocar coisas se eu precisar pegar temos tapete no chão também agora basicamente o quarto tá pronto o que falta é a decoração né e deixa eu aproveitar antes de fechar esse vídeo mostrar pra vocês que chegaram o resto das minhas compras na Amazon que eu já vou colocar ali na cômoda então eu comprei o show febre este aqui que muita gente fala que é muito bom pro bebê quando toma vacininha e tudo mais vi vários vídeos do pessoal usando então eu comprei na Amazon comprei lencinhos umedecidos umedecidos a minha ideia é seguir agora o que o pessoal faz né que é usar lencinho umedecido só pra sair por isso que eu comprei esse kit com dois e aí usar só pra sair mesmo em casa usar o algodão as coisas eita deixei você estourando algodão as coisinhas aí eu comprei o algodão eu vi na farmácia que o preço tipo de um negócio de algodão grandão está tipo show mas eu acabei comprando esse lá porque já estava lá tipo eles recomendaram e aí eu acabei pegando tipo recomendou o próprio site aí eu peguei mas eu vou comprar mais vou comprar agora na farmácia e pra fechar tem o Picluck não sei se é assim que fala Picluck que alivia a dor na hora da injeção que ele tem esses negocinhos aqui ó que aí você pressiona na pele do bebê e aí ele dá uma enganada no cérebro essas coisas e aí não sente dor em tese eu sente menos dor eu vou testar vou comprei o que falta daqui eu comprei na desse kit assim que muita gente compra hoje em dia falta o negócio de sugar a molequinha do nariz também é dessa marca e eu comprei na shopping vai chegar vou deixar o link de todas as compras que eu fiz na Amazon pra vocês tudo dessas coisas e aí é essa atualização desse vídeo vocês vão acompanhar nos vlogs colocando as coisas de decoração o que for chegando quando chegar a luminária essas coisas vocês vão acompanhando e quando eu terminar tudinho que vai terminar provavelmente pro final dessa semana no máximo começo da semana que vem tipo o quarto já está pronto ela já tem um quarto sabe que tô falando mais tipo pra ficar bem bonitinho aí eu vou fazer uma tour completa pra vocês mostrando toda a organização do armário da cômoda e o quarto todo beleza então é isso bem espero que vocês tenham gostado de acompanhar as atualizações desta reforma deste quartinho preciosíssimo não vejo a hora de trazer a tour completa pra vocês deles e não esqueçam de me acompanhar lá no Instagram robonicolebrazeres aqui nos vídeos que quando for chegando mais coisas tudo eu estou mostrando deixa aquele likezão comentário do amor quero saber o que vocês estão achando do quartinho um super beijo e até o próximo vídeo tchau